Olá, pessoal! E hoje a gente vai falar da disciplina Plano de Acompanhamento de Carreira em Ciências Biológicas. Então, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e vem comigo acompanhar o vídeo. Gente, para quem não sabe, essa disciplina Plano de Acompanhamento de Carreira, ela tem todo semestre, tá? E ela é obrigatória pelo MEC. Então, todo semestre você vai ter essa disciplina para estar estudando. Apesar dela ser obrigatória, você não faz a avaliação regimental dela. Então, você vai fazer a avaliação regimental de todas as outras disciplinas. Mas Plano de Acompanhamento de Carreira, não, tá? Você só faz as atividades que tem nessa disciplina. E essas atividades, gente, vale ponto que vai até 10 pontos. E aí, para você passar, você tem que fazer a pontuação de 6 a 10 pontos, tá bom? Se você não acertar de 6 a 10 pontos, você reprova essa disciplina também. Então, você tem que ficar ligadinha nessa disciplina. A diferença dessa disciplina para as outras disciplinas é que ela, gente, acompanha você no semestre todo. E ela é uma disciplina, gente, que ela começa em fevereiro, no caso aqui, que eu estou nesse semestre agora do começo do ano. Então, ela começa em fevereiro e termina só em junho. Então, você tem todo esse tempo para estar estudando esse material que é disponibilizado aqui para você estar estudando. Então, vamos clicar nela para a gente ver como que é, tá bom? Já fiz ela, já tem a nota e eu vou mostrar para vocês. Vou clicar aqui, ó, Plano de Acompanhamento de Carreira. E assim, gente, como eu falo em todas as disciplinas, a primeira coisa que você vai fazer é vai em avisos, tá? Independente do que seja a disciplina, vai primeiro em aviso. Por quê? Nos avisos está tudo que a tutora, tudo que o professor está falando sobre ela. Vai falar sobre prazo, vai falar quando que ela começa, quando que ela termina, quando que vai abrir as atividades sistemáticas para você estar fazendo, tá bom? Então, é muito bom você primeiro vir aqui em avisos. Depois que você veio em aviso, viu tudo que tinha, anotou tudo bonitinho, você vem aqui em conteúdo. Em conteúdo, essa disciplina aqui, ela tem, olha, quatro módulos e depois o módulo da atividade. E aí, todos os módulos, gente, você viu que está verdinho. É porque eu já concluí. Quando a gente não conclui, ele vem com um cadeadinho, só o módulo 1 que vai vir aberto, que é para você começar a estudar. Assim que você concluir o módulo 1, o 2 abre para você começar a estudar. Mas, caso contrário, se você não termina o módulo 1, o 2 continua com um cadeadinho, tá bom? Então, você clica aqui no módulo 1. No módulo 1, a gente tem um conteúdo online, para você estudar online. Mas, se você quiser também baixar em PDF, é só você clicar aqui e baixar em PDF para você deixar aí guardado. Então, vamos aqui. Mas, essa disciplina em especial, eu gosto de estudar ela online. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Você vai clicar aqui, autoconhecimento. Olha só que legal. Ela abre assim, online. Tá vendo? Vai falar aqui as etapas que você vai começar a estudar. A apresentação, leitura recomendada, fica a dica, considerações finais e referência. E aí, você vai clicar aqui, iniciar. Assim que você clica em iniciar, olha só, aqui aparece uma bolinha vermelha, que quer dizer que você já está passando as etapas. Por isso que eu gosto de estudar essa daqui online. Conforme você vai passando as etapas, ela vai preenchendo. Como se fosse nível, sabe? Próximo nível, no próximo nível. Olha só. Aí, você vem aqui, apresentação, pergunta e estímulo. Apresentação do módulo, lê tudo bonitinho. Aí, depois, vem aqui, ó, leitura. Você clica. Na leitura, tem a recomendação do livro. Aqui, esse livro aqui, está dizendo que tem, né? Biblioteca virtual aqui da Faculdade Cruzeiro do Sul. Se você não sabe como acessar a biblioteca virtual, vou deixar um vídeo aí que eu já fiz para o canal. Vou deixar linkado aqui em cima. Vou deixar aí abaixo no box de informação. E no final da tela, também vou deixar ele aí para vocês verem esse vídeo. Se você não viu como acessa a biblioteca virtual, tá bom? Então, você pode ler esse livro na biblioteca virtual. Depois, você vai para a Fica Dica, também. Aqui no Fica Dica, ele tem site, ó, para você estar fazendo teste de personalidade. Depois, aqui tem, olha, vídeos sobre o autoconhecimento e a busca da felicidade. Os vídeos não são muito extensos, tá, gente? Acho que cada um tem cinco minutos, seis, sete. Teve um aí que eu assisti que teve 22 minutos, mas não são vídeos extensos, não, tá? Olha, dicas de leituras, olha só. Tudo isso no Fica Dica, ó. A importância. Filmes também, dicas de filmes, para você estar assistindo, para poder, né, ganhar conhecimento sobre a disciplina, para estar fazendo as atividades, olha. Dicas de filmes. Olha. Músicas também, olha. E depois tem as considerações finais. Você clica em considerações finais. Aí, ela tem aqui, ó, uma, né, breve informação para você, ó. Finalizamos nossa jornada. Aqui, ele tem uma frase para você refletir, olha só. E a referência, tá? E aí, o que acontece? Quando você conclui, esse módulo, a gente já fechou ele. Então, aqui vai aparecer que ele vai estar verdinho para você. E o próximo módulo, aberto. Aí, você pergunta para mim, mas, Alessandra, eu tenho que ler todos esses livros? Eu tenho que assistir todos esses vídeos que está indicando? Bom, gente, as atividades que você vai fazer, que vão ser questões que você vai ter que responder, vai ser referente a tudo isso que você vai estudar. Então, você provavelmente vai ter questões aqui do módulo 1 para você fazer. E aí, depois a gente tem o módulo 2, que no módulo 2 também vai ter tudo isso. Vai ter vídeos, vai ter livros, vai ter sites para você estar acessando. E aí, vai cair questões referentes a tudo isso que você estudou. E aí, você fala, ah, é obrigatório estudar? Gente, é, porque como você vai responder essas atividades se você não estudou o conteúdo? Fica difícil você responder algo que você não sabe. Então, por isso, tem que estudar, sim, tá? Aí, a gente fecha esse módulo 1, que a gente já acabou. E aí, nós vamos para o módulo 2. E assim, gente, eu não falei para vocês aqui no módulo 1, mas ele já dá uma breve, ó, informação do que você vai estudar. Aqui no módulo 2, ele vai falar sobre hard skill e soft skill. Ele vai explicar sobre isso. E também vai ter um pouco de autoconhecimento aqui também. E aí, você tem o conteúdo também em PDF e, como eu disse para vocês, online também. Eu vou clicar para vocês verem, olha. Aí, aqui a mesma coisa, aqui, ó, desenvolvimento de competências hard skills e soft skills. E aí, você clica aqui, ó. E aí, a mesma coisa, olha aqui, do ladinho, para a gente ver a nossa evolução, se a gente está concluindo, olha, a apresentação do módulo. Aí, vem aqui, ó, leitura recomendada. Na leitura recomendada, vai explicar sobre, né, o que é hard skills, soft skills. E aí, fica a dica, tem vários livros e dica de filmes e dica de vídeos, que é bom você assistir sim. Aí, você fala, ai, mas não vai dar tempo de eu estudar tudo. Por isso que a disciplina, ela vem desde fevereiro até junho, para dar tempo de você ver tudo. Mas, vamos supor, igual aqui, está falando sobre hard skills e soft skills. Aqui em cima, tem uma leitura, uma dica de leitura recomendada, que você pode ler, que é uma explicação sobre hard skills, olha, e soft skills. Então, você pode acessar aqui e já ver a diferença, já tem a explicação. Aqui no fica a dica, tem vídeos, assim, rapidinhos, que falam também sobre isso e sobre as competências profissionais, olha só. Já dá para você entender sobre o que significa isso daqui, tá? E aí, depois, aqui embaixo, vem outras dicas de livro, olha só, de leitura. E aí, você pode salvar isso daqui para você ler depois, para você se informar mais ainda. Mas, aqui em cima, você já vai ficar bem informado, porque eu já estudei essa disciplina, tá, gente? Então, aqui em cima, você já vai ficar bem informado sobre a diferença, sobre o significado de cada competência. Aqui, você já consegue entender bastante, tá? Aqui, os vídeos são bem explicativos e bem rápidos também, para a gente conseguir entender. E aqui abaixo, tem a leitura. Essas leituras são mais extensas, né? Mas aí, você pode salvar para uma futura leitura também. Lá em cima, você já consegue entender bastante sobre a diferença de hard skills e soft skills. Então, tem bastante filmes que eles recomendam aqui no plano de acompanhamento de carreira, que eu já assisti, tá, gente? Então, como eu já assisti, eu não assisti de novo. Mas, é bom você assistir. Igual esse intocáveis aqui, eu acho que eu já assisti mais de três vezes esse filme aqui. E aí, tem as considerações finais também, olha. E referência. E aí, a gente volta de novo, olha. E provavelmente, vai estar aberto o módulo 3. Você fecha o módulo 2, olha. E aí, vai estar aberto para você o módulo 3. O módulo 3 está falando, olha, no terceiro módulo, intitulado empreendedorismo como oportunidade de carreira. Você irá avaliar o empreendedorismo como oportunidade de carreira. E aí, a mesma coisa também. Livros, leitura, vídeos, tá? Todo o módulo vai ser assim. Livros, leitura, porque você vai precisar responder as atividades dentro desse contexto, tá? E depois, o módulo 4, a mesma coisa também. Neste último módulo, intitulado trabalhabilidade. Ele vai falar sobre trabalhabilidade e empregabilidade, tá, gente? Nesse módulo aqui. Então, a mesma coisa. Vai ter leitura, vídeo, filmes. E aí, você tem que estar a par de tudo. E aí, depois, a gente vem para as atividades. Aí, você fala, Alessandra, mas como que são essas atividades? Vamos clicar aqui para vocês verem, olha. É a mesma coisa das nossas atividades lá das outras disciplinas. Olha, você clica em atividades. Vai abrir aqui, ó, atividade. Um pop-up entra do lado, olha. Essa daqui foi a minha primeira tentativa. Olha, vocês veem aqui, ó. São três tentativas. E essa foi a minha primeira tentativa. Se eu não tivesse ganhado a nota 10, eu teria aqui, ó, a oportunidade de tentar mais duas vezes, tá bom, gente? Eu poderia clicar aqui e ir para a tentativa número 2. Se na tentativa número 2 eu também não conseguisse a nota 6, que é para passar, eu tentaria a número 3. E aí, na última tentativa, se eu não conseguisse, aí não tem como, tá, gente? São três tentativas para estar respondendo essas questões. Mas aqui, como eu já consegui a nota, então, eu não preciso estar fazendo de novo. Se eu quiser conferir, é só clicar aqui e visualizar a tentativa número 1 que eu já fiz, ok? Então, é assim que a gente conclui a disciplina. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida a respeito dessa disciplina, ou qualquer outra aí dentro da Universidade Cruzeiro do Sul, sobre a plataforma, você deixa aí abaixo nos comentários, que se eu souber, como sempre, eu respondo, ou eu envio o link de algum vídeo que eu tenha gravado aqui no canal a respeito da sua dúvida. Se não tiver vídeo aqui no canal a respeito da sua dúvida, eu posso também estar gravando vídeos aí a respeito da sua dúvida e colocando aqui no canal, porque do mesmo jeito que você tem dúvida, outras pessoas também terão. Então, eu geralmente também acabo gravando outros vídeos, tá bom? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!